Eu vou meter bala nesse tal ali. Ô bigode, meu Deus. Não atira, não atira. Cadê a arma, meningo? Defesa de nós, pô. Não, não. Você é da puta. E agora, bigode? Agora vai dar burra. Galera, acabei de sair do mercado ali, mano. Comprei umas paradas pro nóis aqui. Essa arma aqui, ó, tá sem... Caralho, verdinho, mano. Tá sem bala. Pode pra caralho. Você gosta disso aí? Nossa, aqui é fortão. É bom, né? Comprei fumo pra ele aqui também, ó. Vocês acompanharam no vídeo passado aí que ele meteu bala pra nós e trancou no quarto. Eu fui lá comprar cachaça e fumo pra ele. Vamos ver se ele sai daqui. Ô, amigo. Ô, gelador. Tem presente aí, Badu. Compramos um... Não, não atira. Não começa, mano. Não começa. Você entrou dentro da minha casa e tá metendo um louco aí, velho? Eu vou chamar a polícia pra você. Vou chamar a polícia pra você. Trouxe um presente pra você aqui. Então, vamos fazer as pazes. Então, não quero treta, não. Eu te dei oportunidade. Não quero treta. O bigode já fumou. Abriu o bagulho aqui e fumar tudo. Vou pegar um fumo pra ele aqui. Pega um por ele. Aí, ó. O bigode... Caralho, esse é do bom, hein? Esse é do bom? É esse que você fuma? É esse que eu fumava. Fumava? Parou de fumar também? Aí, viagem. É, é pra nós? É, é pra nós. É? Fechou. Então, joga um por ele, então. Mas e as armas? Não, aí eu... Então, bota as armas aí em cima, então. Não, deixa eu não ver aqui em cima. Então, deixa em cima do muro. Quero ver. Não, eu deixo aqui, velho. Não, quero ver a arma. Você vai pegar o gole, vai beber e ainda vai atirar em mim. Joga o gole pra ele lá, o bigode. Joga a arma e joga o gole. É. É arma pelo gole. Não, é arma pelo gole. Eu seguro a arma e eles jogam o gole. Vai. Vai, cara. É palavra de homem. Palavra de homem. Então, vai. Ele não valeu, velho. Vai, então joga. Segura. Vai. Ó, pronto. Ok. Não quer descer aqui pra tomar? Tá, eu vou descer. Melhor descer pra tomar. É, vamos descer. Vamos tomar aqui. Então, joga um paieirinho. Não, não vai subir o paieiro. Não, vai, vai. Tá do banto aí. Joga, joga. Pode jogar forte. Aí, pronto. Já tô descendo. Tá. Aí, fizemos amizade com ele, velho. Será que tem bala? Ai, filha da puta. Ele deu uma arma sem bala, bigode. Ai, que merda. Ele deu uma arma sem bala, ó. Tem umas paguinhas aí, será que eu pego? Não, atira. Vou pegar as paguinhas escondidas. Mas essa aqui tá estragada, ó. Não tem nem crack nesse aqui. Vagabundo. Pegou meu fumo, minha cachaça. Ele não deu uma cachaça. Tá passando pro outro lado lá. Vai dar puta. Vamos falar com ele na boa. Na boa. Olha ele mesmo. Tô indo pra lá e pra cá. Vai sair, filho. Os migo tá trancado lá dentro ainda. Não fuma dentro de casa, filho. Ai, que merda, velho. Fuma pra cá. Não fuma dentro de casa, homem. Trouxe cachaça e fuma pra você aí. Então, demora, né? Amizade, velho. Olha isso aí, mano. Dois amizades. Meu Deus. Prô, ó. Você é a maior traíra, filho. Você deu uma arma que não pega pra nós aqui. Como que você quer fazer? Tá, eu não vou falar. Eu travei ela. Ô, o cara tá fumando dentro de casa, Vini. Ô, se você precisar que eu... Deixa eu dar um tapa. Não, não dá tapa, não. Não dá tapa, teu filho. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Arrebenta ele, filho da puta. Vem fumar aqui, não. Mas, ô, só dando fumo pra esse vagabundo sair de dentro de casa. Deixa eu dar um tapa. Essa foi, vô. Olha, cara, tomar cachaça aqui. Ô, esses moleques é só levando esse na cachaça. Esses moleques aí não dá pra levar no amor, não, mano. Só na cachaça, filho da puta. Só dá pra levar na cachaça. Tá calmo agora, pô? Ô, esse é forte. É bom? Ô, esse é bom. Não, aquele lá que nós tínhamos... Não, acende aí, cara. Pega ele, ó. Ah, não sei se eu vou fumar, mãe. Ah, tá bom que eu tô... Parou de fumar, velho? Para de fumar isso aí, mano. Não, o negócio não parou, não. Não parou? Não parei sim, mano. Quem disse que não parei? Parou ou não parou, mano? Não parou, não. Parei. Olha a cara dele, ó. Olha o peguinho. Olha lá, ó. O bigode disse que parou, mano. Olha lá. Parou, parou. Parou o quê? Ô, você tragou o bagulho, viado. Mas o bigode falou que isso aí não era maconha. Isso aí é maconha? Não, não. É só paieiro, velho. Ah, igual eu falei pro Jota, velho. Eu tava fumando paieiro pro tiozinho lá. É pra substituir a verdade, mano. É verdade? Ô, bigode, não faz? Mas você vai ficar fumando no horário de serviço? É só 10? Mas você não quer dar um tapa? Não, um tapa, não uma porrada na minha mão. Mas será que é bom assim? Eu nunca fumei esse trem. Bom, esse aqui é igual aquele que nós fumamos. Mas essa cachaça, você sabe beber também tudo? Nossa, mano, esse aqui é forte, viado. Essa aqui é a verde, mano. É ruim? Nossa, esse aqui é forte. Mas você mandou eu comprar essa aí pra ele? Não, pra mim não. É o bigode que toma. Isso aí é ó. Isso aqui nem corote, é camarote. Deve ser um camarote. Ih, camarote, mano. Nossa, não é nem corote, é camarote. Ai, caralho. É camarote de limão, filho. Cadê? Não, é muito kiwi, velho. Kiwi? Vou dar um tapa nesse trem, hein? Vou dar um tapa. Não, tá louco, velho. Tá amarece pra... Não, os piás saíram ali, você não viu que os piás estavam saindo? Mas eu não sei fumar isso aí, nunca fumei isso aí, né? Não, tem, tem. Tá, cara que fumou aquele... Aquele de menta lá, tu fumou, pô? Isso aqui é bom, não sei fumar. Isso aqui é maconha, bigode. Isso aqui é maconha, mano. Não é maconha, velho. Dá só uma pega pra ver. Não dá pra fumar isso aqui. Ih, moio. Tá, tira isso aqui de perto de mim. Que? O que que ela falou? Eu nem fumei. Ai, merda do caralho. Eu nem fumei, nem sei puxar. Você não deu bastante, meu. Ah, não, fumou, velho. Eu não fumei, a galera viu. O que? Não, não. Claro que não. Isso é o que? É maconha ou o que? Caralho, poupa do bigode. Poupa do bigode, poupa tudo. Nossa, amor, você também vai na onda deles. Não fui na onda, amor. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O que que é isso? Isso é maconha, amor. Não é maconha. Ô, o bigode jurou que não era maconha. Não é maconha. Nossa, você tá me decepcionando, cara. Que ridículo. É paeiro, não é maconha? Amor, eu não fiz nada. Nem deu tempo de eu puxar. Nem deu tempo de eu puxar. Ah, eles mandaram de você enfiar na boca que você colocou. Nem deu tempo de eu puxar. Ah, velho, eu falei pro tú, moço, né? Aí, ó, tamo fumando, hein. Não é de fumar isso aqui dentro? Você não brigou com que eles fumaram aqui dentro? Agora ele tá fumando tudo. Porra, eles levaram eu pro mau caminho, filha da puta aí, ó. Moleque do caralho. Eu vou puxar aqui. Não puxei. Tá que puxou. Ô, bigode, eu puxei. Não puxou. Fala a verdade. Não, a verdade. Olha, tem que ser dita. Tira. Não fumei, não fumei. Eu vi na sua boca. Amor, eu só encostei na boca. Eu nem deu tempo de eu fumar. Eu não tô cheio, não. Falou? Vocês não vão levar... Para! Joga isso fora. Não, eu cu, não. Joga isso fora. Vai jogar no chão, pô. Não é maconha, amor? Juro que não é maconha. Ele falou que não era maconha. Mas tudo que for, você nunca fumou? Ô, bigode. Mano, você falou que não era maconha esses caras aí. Aí, amor, não é maconha, é paeirinho. Mas isso aqui causa câncer, né? Ah, velho. É, mesmo assim. Mas não deu... Você já fuma aquele negócio de... Para, não, não começa, bigode. Eu vou dar tiro no 6-2, caralho. Ô, o bigode tá me defendendo. O bigode tá me defendendo. O bigode tá me defendendo. Você para. Eu quero ser fora daqui. Eu quero ser fora daqui. Não aponta esse negócio pra minha cara aí. Meu Deus, é sempre essas brigas, gente. Que? Vocês não se comportam? Ah, esses moleques estão levando eu pro mau caminho. A pior coisa que eu fiz foi deixar espiar dentro de casa aqui. Que? Ai, ninguém mandou eu fumar. Você tá cheio de arma aqui dentro de casa. Ninguém trouxe nunca arma pra dentro de casa, vagabundo. Da ponta, você vai pular agora? Não pulo, não pulo. Vou falar de cima, então, na piscina. Galera, ó, juro, não bebi. Não bebi, não fumei, não fiz nada. Pô, velho, dá um gole aí pra você, só calmar. Dá, dá, dá. Ah, agora eu bebi. Para, para, para. Não, é sério, é sério. Não, não faz isso. Não, não faz isso. Meu Deus, amor. Cara com isso aí, amor. Você não tem palavra, não? Eu não ia beber. Vamos embora, vamos. Não puxa a minha orelha. Ai, amor, não puxa a minha orelha. Ah, para, amor. Tá machucando. Você falou que não ia fazer essas coisas, Douglas. Ai, tá puxando a minha orelha, eu não sou teu filho. Já vou, já vou, já vou. Eu vou falar pros piássos aí daqui. Você vai lá de novo, meu Deus. Não vou, vou falar pros piássos. Sobe lá, pode subir. Eu não vou fumar nem beber. Eu vou ficar olhando lá de cima. Olha os seus moleques, filha da puta. Eu não, eu não. Eu não, eu não te forçei nada. O quê? Ela vai terminar comigo? Olha, seu bravo, meu. Ô, você que não tá no trânsito. Não, não. Seu filho da puta, você que tá trazendo as coisas pra dentro de casa aqui, vagabundo. Eu não te forçei nada. Não dá pra trazer espiar aqui dentro, Bigode. Você me deu um conselho. Você tá ligado com vocês, bicho. O quê, amor? Ele voltou aqui pra dar mais um com nós. Cala a boca, viu? Ele não fumou, fica tranquilo. Não fumei, né, Bigode? Não fumou, tá no vídeo aí. Cala a boca. Não fumei. Para que isso aí, velho. Para que isso aí. Vai vir, velho. Aí, amor, nem arma eu tô na mão mais, ó. Era de airsoft isso aí. Amor, mas eu nem cheguei a puxar. Não, puxei, velho. Não fala que eu puxei. Tá no vídeo, velho. Bigode, eu puxei, Bigode? Não puxei. Nossa, velho. Não puxei, amor. É, não saiu nem fumaça. Não saiu nem fumaça. Eu só queria ver se esse moleque tava fumando maconha aqui dentro de casa. Juro pra você. Juro. Sério mesmo. Então tá. É, ele virou a câmera, ele deu uma tragada, ó, velho. Não tem que passar pra cá. Vai, mano. Para que isso empurra, cara. Eu não botei a mim, mano. Vem cá. Não, calma aí. Vem cá. Quem trouxe os bagulhos pra dentro da casa? Não, foi nós. Mas era pra tu não aceitar, caralho. Mas então... Não pode mais, mano. Azar? E tu foi? Tu vai pegar o meu barão. Mas não era nem pra você aceitar. Eu só fiz isso aí pra você sair de dentro de casa. Você ofereceu pra mim. Agora, meu... Azar, não. Mas daí eu não botei a arma pra cabeça de fumar, né? Agora o meu relacionamento aí, a menina tá puta comigo. Não, velho. Não era nem fumaça. Não tive que... Sabe que ela vai terminar? Moleque vagabundo. Por que que eu fui botar você dentro da minha casa? Que? Tô olhando. Eu sei que você tá olhando aí. Não, eu tô acendendo aqui já. Sai daqui de perto de mim com essa merda aí, ó. Filhada de uma puta. Joga no lixo isso aqui, meu Deus. Não faz, já. Só quem joga o bagulho no lixo. Joga no lixo isso aqui. Não vai fumar nada aqui, não. Bigode vai pegar depois. Bigode parou, mano. Não parou, mano. Bigode parou com isso aí. Ele não tá... Olha lá, não parou. Faz assim na frente dele pra ver se ele olha. Olha aqui, ó. Eu parei, mano. Tá atirando, velho. Tá da velho, viu, não? Puxa, galera. Sei que vai acontecer até. Você tá puta comigo ali. Me pegou pela orelha, velho. Qual do seu, mano? Meu menino pegou pela orelha agora. Cheio de uma... Mano, sabe o que eu acho? O Esmigo tá me perdendo todo jogo pra cima dele, tu viu? É, né? Você viu? Ele tá saindo como um coitado aqui. É. Você vai ter que sair daqui, mano. Você vai ter que meter o pé daqui. Ô, Esmigo, sério mesmo. Sai daqui, velho. Pode ir pra casa lá e... Vai como assim, velho. Volta quando tu não tiver alterado. É, mano. A hora que você tiver de boa, hein? Também tô alterado, mano. Fiz nada. Eu testei o seu, mano. Eu testei o seu. Eu testei o seu e ainda você quis me dar droga aí e bebida. Fui uma puta do caralho. Amor, não tô fazendo nada. Tô fazendo nada. Você não tá puta. Ei, ó o paeiro do lado dele ali, ó. Tô fazendo nada, mano. Desgraçado. Ei, porra. Tô fazendo nada, desgraçado. Eu fumei? Merda do caralho. É a pior criança, hein? Ei, os caras que trouxeram pra dentro de casa, daí eu comprei mim agora. Foi você que trouxe pra dentro de casa? Eu trouxe. Vocês que trouxeram... Pega essa moto, velho, sai daqui. Pega essa moto, velho, sai daqui. Sai fora. Não vou vazar. Vai vazar, sim. Tá vazando. Eu não quero mais ninguém pra limpar isso aqui, não. Você estragou meu relacionamento aí, vagabundo. Só vai ficar o bigode. Pode ficar tranquilo, amor. Ai, você, eu não quero nem falar com você. Não quer falar comigo por quê? Ai, olha o que você tá fazendo. É glória, bigode. Galera, é o seguinte. Meu Deus do céu. Vocês viram aí, nem saiu fumaça essa merda, velho. Que merda, velho. Que merda. Esse moleque aí, ó. Capetado aí, ó. Vagabundo. Você é um piado de anho, feio. Você ficava levando o Jonathan pro mau caminho. Que? Amor, mas eu só queria experimentar o negócio. O bigode falou pra mim que não era maconha. Eu coloquei na boca, não sei nem puxar. Isso aí já é um conselho pra quem tá vendo, mano. Pra não ser mente fraca. Não ir na cabeça dos outros quando eu crescer, mano. Tá vendo? Não vai na cabeça dos outros, mano. Que você vai na cabeça dos outros, você destrói tua casa, você destrói teu relacionamento, você destrói tudo. Ir na cabeça de gente vagabunda. Nunca vai pelas ideias dos seus amigos, mano. Leva isso de exemplo. Nunca, nunca, nunca vai nas ideias dos seus amigos, que é a pior coisa que acontece na tua vida. Você vem falando que ia ser exemplo. Eu sou exemplo, amor. Eu mostrei pra eles que é errado aceitar as coisas dos outros. E eu errei. Eu cheguei na hora. Exato, exato. Tá vendo, galera? Que esse vídeo sirva de exemplo pra você, pra você não aceitar as coisas dos outros, que é a pior coisa que tem aí, ó. Agora eu tô com o climão em casa aí. Tô com dois funcionários, um vagabundo e um certo. O bigode nunca deu trabalho aqui dentro. Rapaziada, tamo junto aí. Se inscreva no canal, vamos ficar até o próximo vídeo aí, que vai ter mais história com você. Eu vou endireitar o seu, vou te internar, vagabundo. Vou internar isso, moleque, rapaziada. Próximo vídeo aí. Próximo vídeo, eu vou chamar a polícia, porque eu vou te internar. Chama eu lá no Instagram. Eu vou passar uns stories lá pra rapaziada, ver como é que você é. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu, tchau. Tchau.